Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Servira CX e hoje iremos falar sobre o Mercado Pago Bom galera, nessas últimas horas o Mercado Pago notificou vários dos seus clientes a maioria em relação a uma pendência com a seguinte mensagem atualize seus dados para manter sua conta protegida é uma atualização de segurança então vou te mostrar agora aqui no aplicativo a seguinte mensagem mas antes já deixa o like aqui abaixo se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade e lembrando que postamos vídeos aqui no canal quase todos os dias bom galera, como vocês podem ver já estou aqui no aplicativo do Mercado Pago e aqui de cara vocês já podem ver aqui essa mensagem você tem uma pendência atualize seus dados para manter sua conta protegida aí você vai clicar aqui ao lado direito no botão atualizar seus dados estão atualizados precisamos confirmar se seu endereço, telefone e faturamento mensal continuam vigentes fazemos isso para manter sua conta e seu dinheiro em segurança e aqui abaixo pessoal tem duas opções a primeira opção, sim, estão atualizados se estiver tudo ok, você clica na primeira opção ou você pode estar escolhendo também a segunda opção não, quero alterá-los você pode estar alterando aí e atualizando seu telefone, seu endereço ou qualquer outra pendência nesse caso aqui, está tudo certo, não tem nada pendente é apenas um aviso aí de segurança e também de alerta para alguns clientes que estão pendentes com o número do telefone ou endereço qualquer outro assunto e vale lembrar, se você já tem o mercado crédito disponível e o seu cartão de crédito também não deixe de estar fazendo sua atualização através desse e-mail é muito importante para evitar bloqueio do mercado crédito e até mesmo da função do seu cartão de crédito nesse caso, vou clicar aqui sim, estão atualizados está tudo ok comigo, tudo certo e aqui vocês percebem que a mensagem já desapareceu algo simples, algo rápido e eu quero saber de você o seguinte essa notificação também chegou para você? seus dados continuam atualizados ou desatualizados? comente aqui abaixo, ok? bom galera, esse vídeo aqui foi mais para informar vocês a respeito dessa atualização do mercado pago para quem não sabe, o mercado pago continua aprovando ainda muitos clientes na função do cartão de crédito e também continua aumentando o limite aí do mercado crédito, ok galera? próximo vídeo irei trazer para vocês mais alguns aprovados aí no cartão de crédito do mercado pago, tá bom? vou ficando por aqui com esse vídeo um forte abraço a todos e a gente se encontra no nosso próximo vídeo valeu! tchau